A gente pega o comportamento, então, meu, tem 15 matérias desmentidas, não foram retificadas porque o jornalista é humano. Ele... Agora, amanhã, não é verdade, beleza, você corrige, isso pode ocorrer. Mas, meu, tipo, quando a gente começou, né, tinha fake news que tava há oito meses já desmentida, tá ligado? E aí a gente notou vários comportamentos, assim, teve jornais que voltaram atrás e retificaram a matéria, começaram a fazer jornalismo de verdade. Tentar, né? É mesmo. Porra, isso é legal, isso é legal. Bom, né, aí teve outros que, por exemplo, joraram, apagaram, né, e teve gente que insistiu, como o Jornal do Cidade Online, por exemplo. É, tem muita queima de arquivo, assim, depois que o sleeping chegou, assim, a gente até tem muita dificuldade, porque a gente tem, antes a gente, tipo, jogava, porque como que funciona o trabalho? A gente, até agora, eu acho que a gente nunca errou em apontar esse dedo em comportamento informativo, porque é um trabalho de formiguinha. A gente acionou 900 empresas em 5 mil postagens no Twitter e no Instagram. Tipo, é muita postagem. A gente é muito chato, porque a gente realmente quer adotar a empresa. Então, a gente só teve... Eu acho que a gente teve... A gente é muito chato. É, mas o nosso trabalho, a gente representa 630 mil consumidores, tá ligado? Não, eu acho que esse rolê das empresas e rolê do fake news, eu acho foda. Eu acho que é um trabalho jornalístico que falta, de critério, de crítica mesmo. Hoje em dia, é o que você mais tem, não é nem só os fake news desses jornais de Facebook. Pegar o UOL, pegar a G1, pegar a Folha, sei lá, pegar... Esses caras todos praticam fake news, na minha opinião. Cara, a gente teve um episódio bem complicado esses dias, né, com os jornais, a mídia profissional cometeu um grande erro, né, com aquele anúncio pago sobre... Não sei se vocês acompanharam. Não, não vou bem, Milu, me... A gente tá combatendo empresas sérias em veículos desinformativos. O que aconteceu foi totalmente ao contrário. Uma associação de médicos assinou uma carta falando que o tratamento precoce, existe um tratamento precoce pra Covid, e, meu, eles distribuíram em jornais do Brasil inteiro na versão impressa, tipo, meia folha da Globo. De maneira paga, sabe? Meia folha da Folha de São Paulo, tá ligado? Tipo, e você vira a folha da Folha de São Paulo, ela tá pagando muito jornalista pra apurar uma informação, pra falar que isso é mentira, e eles vão lá e aceitam um anúncio, tá ligado? E daí, depois, o diretor da Folha veio e falou, ah, a gente é a favor da liberdade de pressão. De favor de dinheiro, né? É, pô. Foi complicado. Enquanto o dinheiro da Folha de São Paulo... Não faz sentido nem pelo rolê comercial, tá ligado? Tipo, se você é uma empresa grande que você anuncia na Folha de São Paulo, você tá pagando ali porque você acredita no jornal. Mas se os médicos, tipo, se é o testemunho de um médico, eles não estão fazendo um testemunho científico da parada. Mas é que é uma carta. É, mas... Eu entendo, eu entendo. Mas se, tipo, o meu único argumento é, existe uma carta falando, nós como cientistas achamos que... Ou, tipo, nós somos médicos e a nossa opinião é que existe... Tem uma diferença, na minha opinião. Não, mas eles forjavam dados, assim, sabe? Eles forjavam, aí... Traziam, tipo, dados que não... Tipo, ah, que o tratamento precoce realmente tinha efeito, etc. Entendi, forjar dado é... Aí é fake news. É, você tá na Folha de São Paulo, você tá abrindo o jornal. Você não leu a internet, porque vão... Acho que tem 300 mil exemplares na Folha destruídos todo dia. Você vai lá e abre a página, vê um rolê desse, tá ligado? Tipo... Mas o que que eles chamam de tratamento precoce? Cloroquina, Invermectina, Invermectina. Você enche o cu de remédio preventivamente. Você enche o cu de remédio? Cara, hoje eu peguei um Uber, o cara falou... Cara, não, preocupa, ele é 70 e poucos anos. Não me preocupo com esse negócio, eu tô tomando Invermectina. Aí, falou, fez todo o roteiro, eu falo, ah, você toma um tanto, aí você para um mês, aí depois não sei o quê, fique tranquilo, não aconteceu nada comigo. Cara, é engraçado que as pessoas tomam isso sem pensar nas consequências, né? E é a vacina que é boa, ninguém quer tomar, porque acha que vai virar jacaré, sei lá. Ah, mas acho que todo mundo quer tomar essa porra dessa vacina, viu? Ah, eu não sei, não.